A Vale teve, só de lucro líquido nesse período, aproximadamente 86, 87 bilhões de dólares. Preste atenção, ela foi vendida por três e teve só de lucro líquido 86, 87 bilhões de dólares. Um trabalhador brasileiro hoje gasta 10 reais num bar que seja, ele vai estar pagando em torno de 3 a 4 reais de impostos, ainda que ele não veja. E as empresas, por outro lado, os lucros que elas oferem, inclusive sobre as riquezas minerais do Brasil, tem um percentual de imposto que não é praticamente nada. Será mesmo que uma das razões do Brasil estar se desindustrializando tem que ver com o excesso de direitos trabalhistas? Então tem sido uma avalanche nesse último período de demissões e contratações a preço mais baixo. Demissões e contratações a preço mais baixo. Isso não é achismo, que não existe saída para os trabalhadores brasileiros, sejam do setor público ou do setor privado, que não seja reverter essa crise estrutural que tem no Brasil hoje. E não há ninguém que não seja a classe trabalhadora brasileira que está interessada nessa reversão. Um país estruturalmente mais frágil, com processo de industrialização, não significa que o cara não pode acumular bilhões na mineração, bilhões no agronegócio, bilhões especulando com juros e títulos da dívida pública brasileira. Pelo contrário, nesse processo com essa fragilização do Brasil, o capital está cada vez mais concentrado, num grupo cada vez menor de empresas. E esse setor não tem interesse nenhum em reverter esse processo. Olá a todos, meu nome é Gustavo Machado, eu faço parte do ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Eu vou fazer essa fala, convite da sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, o Sindufs, que me convidou para falar um pouco sobre a conjuntura nacional que está acontecendo no país, por que tantos cortes na educação, quais são as saídas que estão colocadas. Então, para que fique mais claro, eu faço parte do Instituto que existe há mais de 15 a 20 anos no Brasil, que tem inúmeras elaborações econômicas voltadas para vários setores dos trabalhadores e dos movimentos sociais. E esse é um momento importante para fazer essa fala, porque nós do ILAES estamos lançando uma revista agora no próximo mês, um anuário econômico, que na verdade nós já iniciamos com o primeiro número em 2017, e que agora em 2019 traz um aprimoramento de uma metodologia nova para nos permitir compreender o que de fato está acontecendo no país, para além das superficialidades que normalmente nós escutamos todos os dias, nas mídias sociais, na televisão, com uma série de números que nós nunca sabemos exatamente o que significa, como o PIB, a inflação, o desemprego e tudo mais. Uma das primeiras novidades que nós trazemos nesse anuário, e isso ajuda a entender um pouco da magnitude da crise estrutural que passa o Brasil nesse último período, é uma nova metodologia para pensarmos os números do desemprego, ou se quisermos, das pessoas que estão sem emprego no Brasil atualmente. A maioria de vocês devem estar familiarizados com esse número, que normalmente oscila entre 12 e 14 milhões de pessoas, são as estatísticas oficiais divulgadas pelo PNAD, pelo IBGE continuamente, mas se pensarmos bem, esse número de 12, 13 milhões de pessoas desempregadas é um pouco estranho, porque veja bem, no Brasil nós temos hoje 46 milhões de trabalhadores formais, sejam eles estatutários, concursados, que estão no Estado, sejam trabalhadores seletistas, que trabalham na iniciativa privada ou em outros setores com carteira assinada. São 46 milhões. Se nós pegarmos as pessoas que trabalham como autônomo, e que fazem contribuição previdenciária, e podemos dizer que tem um trabalho formal, em certo sentido, seria mais 12 milhões de pessoas, ou chega, não chega a 60. Acontece que no Brasil nós temos aproximadamente 130 milhões de pessoas em idade apta para trabalhar. Então, essa conta não bate. 130 milhões de pessoas em idade aptas ao trabalho, por um lado, e do outro, não chega a 60 de milhões de pessoas que estão em trabalho formal. Então, a pergunta que fica é, onde estão essas outras 70, 80 milhões de pessoas que não estão contempladas nessa estatística? Então, um pouco disso que eu queria trazer à luz para vocês agora. Esse número do IBGE, ele é 13 milhões, porque ele segue uma metodologia que é verdade e é usada internacionalmente, mas que ela considera apenas quem está à procura de emprego nas últimas quatro semanas. Ou seja, quem não está à procura de emprego nas últimas quatro semanas, ou está fazendo um bico, algum tipo de trabalho informal, ou se desmoralizou, ou desistiu de procurar emprego pelo motivo que for, só para citar um exemplo, nós temos uma quantidade enorme de mulheres no Brasil que não procuram emprego, porque o que elas ganhariam não seria suficiente para pagar uma creche para os filhos. Só para dar um exemplo desse montante. Então, se nós considerarmos o total de pessoas hoje no Brasil que não estão trabalhando, estão em idade para trabalhar, mas não estão trabalhando, seja pelo motivo que for, esse número dá aproximadamente 47 milhões de pessoas no Brasil hoje. E se considerarmos o trabalho informal, que são pessoas que não fazem contribuição previdenciária, que trabalham em jornadas intermitentes, sem ter nenhum direito, nenhuma garantia, esse número aproxima dos 30 milhões. Vai dar 26, 27 milhões de pessoas na informalidade. Então, a situação do Brasil hoje é a seguinte. Você tem, por um lado, 60 milhões de pessoas aproximadamente no trabalho formal, seja esse trabalho como autônomo, seja com carteira assinada, estatutária, o que for. Do outro lado, 75, 80 milhões de pessoas que estão ou sem emprego ou estão trabalhando na informalidade. Então, dá para a gente ter uma ideia do quão drástico é o cenário que o Brasil se encontra hoje. E ele é particularmente profundo nesse último período do país, porque no passado o grau de informalidade no trabalho no Brasil também era muito alto, mas era uma economia agrária, de pequenas propriedades, que tinha uma estrutura muito diferente da atual estrutura de produção brasileira. Hoje, informalidade significa nenhuma garantia, nenhuma segurança, nenhum direito no sentido mais amplo e pleno. E essas 50 milhões de pessoas que sequer remuneração alguma tem. Então, uma das coisas que é importante nesse trabalho que nós viemos trazendo em Laese é buscar as origens disso. O que vem acontecendo no país nas últimas décadas. E as conclusões que nós chegamos é que essa situação no Brasil vem sendo construída, ou melhor, essa crise estrutural no Brasil vem se aprofundando há várias décadas. Não é um fenômeno dos últimos anos. Na verdade, é desde os anos 90 que o Brasil sofre uma regressão estrutural do que a gente pode chamar aí, para usar uma terminologia comum, o sistema internacional de estados. Ou seja, o Brasil é hoje, no mundo, menor do que ele era, por exemplo, nos anos 70. Então, eu vou dar uma ilustração, um ponto de referência, apenas para ficar claro que ideia é essa, de que o Brasil está sendo rebaixado no sistema internacional de estados. Se a gente pensar no Brasil dos anos 70, final dos anos 70, meados dos anos 70, por exemplo, o Brasil cumpria qual papel? Normalmente, o Brasil produzia o que na época era tecnologia de ponta. O que era tecnologia de ponta nos anos 70? Principalmente, setor automobilístico e de eletrodomésticos. O Brasil não só era produtor, como ele era exportador desses produtos de tecnologia de ponta. É verdade que com empresas estrangeiras, com multinacionais. Então, tinha um modelo no Brasil que era mais ou menos o seguinte, estabelecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por um lado, o Estado entrou com investimento envolvendo a extração mineral e a indústria de base, como o aço, por exemplo, e as multinacionais estrangeiras. Em cima dessa plataforma, produziam no Brasil, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, que é o que na época eram produtos de tecnologia de ponta. Acontece que, desde os anos 90, o Brasil passa por um profundo processo de desindustrialização. Para você ter uma ideia, o papel da indústria de transformação no PIB, nesse número estranho que se chama PIB, já vamos falar um pouco sobre ele já já, ele era de aproximadamente 16%, 17% em meados dos anos 90. Acontece que, hoje, o Brasil tem apenas 11% de participação da indústria de transformação no PIB, o que significa uma queda de 60%, 70%. Para você ter uma ideia, só no início dos anos 50, a indústria de transformação teve uma participação tão grande no produto interno bruto brasileiro ou no PIB. O Brasil, hoje, praticamente não produz tecnologia de ponta. Elas são produzidas nos Estados Unidos, na Europa ou nos países asiáticos. E nós continuamos produzindo o que era a alta tecnologia dos anos 70, ainda assim voltada para o mercado externo. O Brasil, no último período, ele se transformou cada vez mais num exportador do que se chama hoje de commodities, ou para usar o termo que diz o que significa, que na prática é matéria-prima. Então, o Brasil volta a ser um país cuja economia, como era há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, cujo motor da economia do Brasil é o quê? É exportar matéria-prima. É minério de ferro, petróleo, os subprodutos do agronegócio, e cada vez mais comprar produtos com muito mais valor agregado, que são os produtos de tecnologia de ponta que nós temos hoje. Curiosamente, isso não foi muito sentido durante os anos 2000, porque ocorreu uma espécie de vertigem durante aquele período dos anos 2000. Eu me lembro que na altura de 2005, 2006, 2007, a maioria das pessoas, elas eram bastante, um sentimento muito positivo com relação ao futuro. Achavam que o Brasil estava avançando, que a situação estava melhorando, que a economia estava crescendo. Ao contrário do que acontece nos últimos 5, 6 anos, onde há um profundo pessimismo e ceticismo com relação ao futuro no Brasil. Acontece que nos anos 2000, houve uma grande vertigem por causa justamente do alto preço do minério de ferro, do petróleo, dos produtos do agronegócio, mas principalmente o minério de ferro, que fez com que o processo de desindustrialização do Brasil fosse camuflado pelos altos preços desses comodos que o Brasil vendia no mercado internacional. Então, durante todo o período do governo petista, enquanto o Brasil continuava a se desindustrializar, processo esse que vem desde a época de Fernando Henrique Cardoso, essa desindustrialização no número absoluto da economia era compensada por esses preços elevadíssimos da venda dessas comodos. Eu vou dar um exemplo para vocês para materializar o que é isso que eu estou falando. Foi privatizada, a gente sabe, a Vale do Rio Doce no final dos anos 90. Ela foi no final do governo, meados do governo Fernando Henrique Cardoso, e ela foi vendida à época por 3 bilhões de dólares. Foi o preço da venda, o preço total da venda da Vale do Rio Doce. Que sequer foram pagos diretamente em dinheiro, mas essa é outra conversa. Na verdade, usaram vários títulos, que são chamados títulos podres, que tem baixa possibilidade de ser ressarcido e tudo para pagá-la, mas não vem ao caso. Então, foi vendida por 3 bilhões. Para vocês terem ideia do que foi a produção da Vale nesse período, que vai do ano 2000 até por volta de 2015, a Vale teve só de lucro líquido nesse período, aproximadamente 86, 87 bilhões de dólar. Preste atenção, ela foi vendida por 3 e teve só de lucro líquido 86, 87 bilhões de dólar. E lucro líquido é exatamente aquele valor que realmente sobra depois que a empresa paga todos os custos, os custos financeiros, inclusive, de juros, pagamento de dívida, depois que paga tudo o que sobra é o lucro líquido. Desses 86, 87 bilhões de lucro líquido, cerca de 45 bilhões, eles foram para a conta bancária dos acionistas da empresa na forma de dividendos, que o dividendo é a parte do lucro líquido que vai para os proprietários da empresa. Então, veja, os proprietários da Vale, os acionistas da Vale do Rio Doce receberam só em dividendos, que são o dinheiro que passa da empresa para a sua conta de pessoa física, nesse período, 15 vezes mais do que o valor com que a empresa foi vendida no final dos anos 90. Então, dá para a gente ter uma ideia, e não sem razão, para compensar esse processo de industrialização, um crescimento totalmente sem controle da produção minerária no Brasil, que, não sem razão, tem gerado os acidentes como a gente tem acompanhado nos últimos anos, as tragédias de Blumadinho, as tragédias como a de Mariana, não foram acidentais, sob nenhuma hipótese. Na verdade, a Vale, ela tem batido os seus recordes de produtividade, e eu estou pegando o exemplo da Vale, mas poderíamos falar de outras empresas, CBMM, Angulo, da mineração, que é o mesmo processo. Já tem 16, 17 anos, em que praticamente todos os anos, a Vale bate o recorde histórico de produtividade dela. Ou seja, é uma produção realmente desenfreada, sem que necessariamente exista uma infraestrutura para tal. Então, veja bem, por outro lado, é curioso ver que essas atividades da mineração e de setores, por exemplo, como do agronegócio, praticamente não pagam imposto ao Estado. Então, atualmente, tem uma crise grande com relação ao Estado, as pessoas estão nervosas com o Estado, e elas têm a razão de estar, porque realmente se paga uma carga de impostos no Brasil muito alta, e por outro lado, as pessoas não veem nos serviços públicos, na segurança, na educação, na saúde, e tudo mais que o Estado oferece, esse dinheiro sendo revertido na forma de investimento. Pois bem, vejam só, essas atividades que têm sido o motor da economia no Brasil no último período, pagam pouquíssimos impostos. O agronegócio é uma atividade que, na verdade, é fortemente subsidiada pelo governo, e o percentual do agronegócio que é revertido na forma de imposto é quase nada. Inclusive, no nosso anuário do Laese, que está para sair, nós temos uma coleta de dados de mais de 500 das maiores empresas do Brasil, de todos os setores, analisando toda a riqueza que ela foi produzida, quais foram os seus respectivos destinos. Nós vamos ver que as empresas que mais pagam imposto no Brasil são as empresas do setor de energia, que são uma boa parte estatais ou estatais de capital misto. O setor do agronegócio tem um percentual de imposto que é quase nada. Na mineração, toda essa produção estrondosa, que gerou crises como a de Blumadinho, por exemplo, catástrofes, tragédias, crimes como a de Blumadinho, todo esse lucro líquido que eu mencionei, praticamente nada vira imposto, porque no Brasil não se taxa lucro, não se taxa renda. Então, quem paga o imposto no Brasil, de fato, são os trabalhadores, não são as empresas, porque os impostos que são pagos no Brasil são impostos sobre o produto que, no final das contas, esse imposto é descontado quando você compra qualquer coisa. Então, um trabalhador brasileiro hoje gasta R$ 10,00 em um bar, que seja, ele vai estar pagando em torno de R$ 3,00 a R$ 4,00 de impostos, ainda que ele não veja. E as empresas, por outro lado, os lucros que elas oferem, inclusive sobre as riquezas minerais do Brasil, têm um percentual de imposto que não é praticamente nada. Então, veja bem, toda essa crise que existe hoje com relação aos gastos públicos, com relação às finanças estatais, ela é real. E ela reflete uma perda do Brasil, da força da sua indústria, uma perda da força da economia brasileira que vem se acumulando ao longo de muitas décadas. E se a economia está frágil, se ela produz menos, se há uma produção de mercadoria mais reduzida, evidentemente isso vai impactar na arrecadação do Estado, porque o Estado arrecada com um percentual em cima de toda essa produção do país. Mas o que é curioso nessa história toda? Em primeiro lugar, os grandes empresários no Brasil, eles não estão preocupados em saber para onde vai o Brasil. A única preocupação que eles têm é na fatia de riqueza que eles conseguem acumular em um determinado período. Não interessa se é em tecnologia de ponta, não interessa se é em um setor de mera atividade extrativa mineral, o que importa é ter dinheiro rápido em um curto espaço de tempo. Mais um exemplo para materializar isso. Nos trabalhos que nós vimos elaborando pelo ILAESI Brasil afora, nós vimos uma questão curiosa nos setores eletroeletrônico e de máquina e equipamentos, que são setores importantíssimos para a economia de um país. Máquina e equipamentos é simplesmente o que faz as tecnologias que são utilizadas por todas as indústrias. O setor eletroeletrônico, como eu falei, é produto da última grande revolução industrial, são hoje produtos de tecnologia de ponta. Então nós vimos que a produção da maioria das empresas desse setor no Brasil não estava aumentando, mas o faturamento em termos de dinheiro estava aumentando estrondosamente. A gente falou, mas por que o faturamento cresce tanto se a produção não cresce? Quando nós fomos avaliar o que estava acontecendo, boa parte das empresas desses setores no Brasil hoje, o que elas fazem? Elas compram o produto do exterior e simplesmente revendem ele diretamente no Brasil. Ou seja, uma empresa de eletroeletrônicos, por exemplo, a Samsung, a LG, além dela produzir o produto no Brasil, com trabalho aqui, com tecnologia aqui e tudo mais, e vender no Brasil, não. Ela importa o produto de fora e a sua subsédia no Brasil apenas revende o produto por um preço um pouco maior de um produto que foi feito no exterior e teve, portanto, que ser importado. Então dá para a gente ter uma ideia da magnitude dessa situação que está colocada. E isso começa a gerar problemas, evidentemente, em vários outros setores, como é o caso da universidade pública hoje. Poucas pessoas têm falado, e aqui eu queria fazer o link dessa situação toda do Brasil, por exemplo, com o panorama da universidade, que um dos principais problemas que existe com a universidade no Brasil hoje é que como o Brasil deixou de ser, ou está deixando de ser cada vez mais, um centro de produção de tecnologia e de investimento em pesquisa, o ensino e a pesquisa para as necessidades imediatas do mercado passa a ser cada vez de menor importância, porque o país não produz tecnologia e logo não precisa de investimentos em pesquisa que envolve a produção de todos esses elementos que envolvem a alta tecnologia. Então o mercado brasileiro hoje olha para a universidade como sendo um pouco de um gasto supérfluo, porque ela utiliza muito pouco daquilo ali. E essa situação se aprofunda cada vez mais. Só para dar um exemplo, se nós pegarmos, ah, mas o Brasil não produz nenhuma alta tecnologia? Não, produz. Um exemplo de alta tecnologia produzida no Brasil é, por exemplo, a indústria de aeronaves, a Embraer, que o Brasil tem entre os oito únicos países do mundo que são capazes de produzir uma aeronave e a Embraer é hoje a terceira maior empresa de aviação do mundo. É verdade que muito abaixo da Boeing norte-americana e da Airbus, que é uma empresa europeia, mas logo depois vem a Embraer ao lado da Bombardier, que é uma empresa canadense. Pois bem, o que aconteceu com a Embraer exatamente há seis meses atrás? O governo federal autorizou a venda da Embraer, a empresa brasileira, para a Boeing norte-americana, mesmo a Embraer sendo uma empresa altamente lucrativa e que tem inclusive uma taxa de lucratividade que é superior às suas concorrentes. Veja, das poucas tecnologias intensas que o Brasil tem superávit na balança comercial é o setor de aeronaves. Se nós pegarmos a balança comercial brasileira, produtos primários, minério, agronegócio e tudo mais, o Brasil tem superávit na balança comercial, ou seja, ele vende mais do que compra. Quando vai caminhando para a alta tecnologia, só aumenta o déficit, ou seja, o Brasil compra mais do que vende. Na tecnologia dita intensa, que é a alta tecnologia, só tem um caso em que o Brasil, um único setor em que o Brasil tem superávit, que é o produtor de aeronaves. Pois bem, com a venda da Embraer para a Boeing, o Brasil perde todo, ou uma parte expressiva da Embraer para a Boeing, perde todo o controle sobre a produção e sobre essa tecnologia. Fica a critério da Boeing, por exemplo, no futuro, transferir a produção para outros países, ou fazer do Brasil um mero centro produtor de montagem e de produção, sendo que a elaboração tecnológica e tudo mais fica a cargo dos Estados Unidos. Ou vocês acham que a Boeing vai entregar para o Brasil algum projeto específico de uma aeronave construída de ponta a ponta. Então isso serve apenas para ilustrar um pouco desse cenário que está colocado. E a situação fica ainda mais grave se nós pensarmos que os empresários brasileiros, os capitalistas brasileiros não estão nem aí para isso. O objetivo deles é o lucro rápido, que hoje os principais centros de lucro rápido no Brasil é nos setores de produtor de commodities e também especulando em torno de juros, porque o Brasil tem historicamente as mais altas taxas de juros que são pagas pelo governo federal, que é, aliás, um dos grandes motivos da alta taxação de imposto no Brasil. O Brasil tem impostos tão elevados, não é porque ele oferece muitos serviços ou porque esses serviços são muito ineficientes. Vou dar só um exemplo para vocês. Se pegarmos os gastos que a União, o governo federal, tinha com o pessoal, ou seja, com pessoas que sejam do serviço da educação, da saúde, qualquer outro tipo de atividade, judiciária, seja qual for, que o Brasil tinha em meados dos anos 90, 54% dos gastos da União eram com o pessoal. Hoje, isso se valuta em torno de 38% aproximadamente. Ou seja, o governo já faz muito tempo e tem uma tendência de investir cada vez menos em serviços. Por outro lado, a parcela da riqueza do Brasil que sai via Estado através do endividamento público, ela é cada vez maior. E ela foi tão grande ao longo de 15, 20 anos, que de 5 anos para cá a situação se inverteu. Durante 20 anos, o Brasil pagava, todo ano, 150, 200, 250 bilhões de reais quando se fazia a subtração entre o que ele paga e o que ele vende de títulos da dívida pública. Nos últimos tempos, quando essa crise começou a se manifestar com mais intensidade, com a crise dos preços dos minérios, o fenômeno da desindustrialização veio se mostrar com toda força, o Brasil agora está precisando de cobrir o rumbo que ele tem nas finanças públicas com o processo de endividamento. Ou seja, o endividamento tapa o buraco do rombo do orçamento do governo federal. Com isso, o que o setor financeiro faz? Pressiona o Estado e fala, olha, vocês não estão dando conta de cumprir com o seu orçamento. Ainda que esse orçamento hoje, na educação, percentualmente, seja menor do que era há 5, 6 anos atrás. Na saúde, é menor do que era há 5, 6 anos atrás. Em assistência social, em moradia, trabalho, é menor do que era há 5, 6 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, o percentual da receita total brasileira gasta com previdência no ano de 2018 foi um pouco menor do que o que ele gastou em 2012 ou 2013. Apesar disso, com a baixa dos preços das comodos e a desindustrialização do país, economia mais frágil, menor arrecadação do Estado e, consequentemente, crise da mesma forma. E o setor financeiro pressiona para quê? Então, agora você tem que gastar menos com educação, você tem que gastar menos com saúde, você tem que gastar menos com trabalho e, pior, tem que fazer reformas que permitam que o chamado custo do trabalho fique mais baixo no Brasil para evitar a continuidade desse processo de industrialização. E aí nós vamos a uma das questões importantes que eu queria discutir nesse vídeo. Será mesmo que a retirada de direitos assegura o desenvolvimento, o emprego, o crescimento? Será mesmo que uma das razões do Brasil estar se desindustrializando tem que ver com o excesso de direitos trabalhistas? Vou dar só algumas informações para vocês. Primeira, o Brasil hoje, o custo do trabalhador da indústria no Brasil já é muito menor do que o da China. Então, a China que nos anos 90 tinha um custo médio por trabalhador da indústria muito abaixo do Brasil, essa situação já se inverteu e hoje o custo do trabalhador brasileiro é mais baixo. Mas vamos ver os resultados da reforma trabalhista, que já foi feita agora há um ano e meio, dois anos atrás, no governo Temer, para a gente fazer o balanço e ver o que está acontecendo. Quando a reforma foi aprovada, o Brasil tinha 46 milhões de trabalhadores formais. 4, 5 milhões a menos do que alguns anos antes. Hoje, o Brasil tem os mesmos 46 milhões de trabalhadores formais. Ou melhor, aumentou 300 mil, o que é praticamente nada nesse montante de 50 milhões de trabalhadores. Não dá nem sequer meio por cento. Pois bem, aumentou 300 e poucos mil, só que tem um detalhe. As pessoas que estão trabalhando hoje, que estão na ativa hoje, ganham menos do que no período anterior à reforma. Então, tem sido uma avalanche nesse último período de demissões e contratações a preço mais baixo. Demissões e contratações a preço mais baixo. Isso não é achismo. São dados reais que a gente tem pelo Ministério do Trabalho, na RAIS-MTE e no CAGED, que são dois sistemas do Ministério do Trabalho baseados nos dados reais de todos os trabalhadores brasileiros. Nós temos acesso a esse ritmo de contratação e de demissão, de salário dos contratados e salário dos demitidos. Então, se nós considerarmos a renda dessa nova massa de contratados após a reforma trabalhista e a renda que perdeu a massa de demitidos, em média, se fizermos uma média, os trabalhadores recebem mensalmente menos de 150, 200 reais a menos, em média, do que no período anterior. Considerado nessa massa de mais de 40 milhões de trabalhadores, isso dá 3 bilhões de reais a menos por mês. Preste atenção. Os trabalhadores do Brasil, que são formais, sejam seletistas ou estatutários, hoje, em comparação ao período imediatamente anterior à reforma trabalhista, eles recebem 3 bilhões de reais a menos por mês. Comparem, por exemplo, com os cortes e os ditos contingenciamentos que foram anunciados para a educação e nós veremos que esses contingenciamentos para a educação, eles são um pouco mais da metade do que o conjunto dos trabalhadores brasileiros deixaram a receber por mês em remuneração, em função da perda salarial que teve desde o início da reforma trabalhista. E os empregos não foram recuperados. Aí começa a ficar mais claro por que nós temos necessidade, hoje, de reformas como a reforma previdenciária. Muito se tem dito de que, na verdade, não existe um déficit da Previdência, porque existe uma quantidade grande de empresas que são inadimplentes com relação ao INSS, o que é verdade, porque existe desoneração do INSS por parte do governo federal para grandes empresas, o que também é verdade, dentre várias outras coisas. Agora, veja bem, a crise na Previdência, apesar disso tudo, ela é inevitável. Porque de 15, 20 anos para cá, o trabalhador brasileiro recebe cada vez menos. E os trabalhadores que estão na ativa pagam aqueles que já aposentaram. Também pela RAIS, pelo Ministério do Trabalho, é inequívoco. Cada vez mais há um chamado arrochamento do salário da maioria dos trabalhadores brasileiros, tanto do setor público quanto do privado. Isso significa que a massa que hoje está trabalhando, sem falar nos cerca de 70, 80 milhões sem emprego ou na informalidade, a massa que está trabalhando ainda recebe menos do que no período anterior. Enquanto as pessoas que aposentaram, aposentaram em condições muito melhores lá na frente. E essa tendência agora, ela continua. Qual é essa tendência com a nova reforma trabalhista, por exemplo? É que as pessoas recebam, como já é palpável pelos números, cada vez menos que no período imediatamente anterior. Isso reduz também a arrecadação da reforma previdenciária, porque esses trabalhadores pagam proporcionalmente o que recebe. Hoje a pessoa pode trabalhar até um, dois, três, quatro dias no mês, porque tem trabalho intermitente, e contribuir em cima desses quatro dias que ela trabalhou. Então, modalidades de trabalho como essa, apesar de várias contradições com a própria Constituição, mas já são legais no Brasil. Então, começa a ficar palpável o seguinte, que não existe saída para os trabalhadores brasileiros, sejam do setor público ou do setor privado, que não seja reverter essa crise estrutural que tem no Brasil hoje. E não há ninguém que não seja a classe trabalhadora brasileira que está interessada nessa reversão. Porque os principais empresários e capitalistas brasileiros, eles já ganham muito, mesmo com o país estando estruturalmente mais frágil. Um país estruturalmente mais frágil, com um processo de industrialização, não significa que o cara não pode acumular bilhões na mineração, bilhões no agronegócio, bilhões especulando com juros e títulos da dívida pública brasileira. Pelo contrário, nesse processo com essa fragilização do Brasil, o capital está cada vez mais concentrado, num grupo cada vez menor de empresas. E esse setor não tem interesse nenhum em reverter esse processo, porque isso significa, inclusive, ter enfrentamento a nível internacional, significa que o Brasil passe a produzir as coisas segundo as necessidades, em primeiro plano, da sua população, significa reverter várias tendências, que o curso natural do mercado hoje vai literalmente em outro sentido. e mostra que as demandas dos servidores públicos, a demanda dos servidores em educação, por exemplo, elas estão absolutamente conectadas com o problema estrutural do país. Então, é hora de a gente quebrar com essa fragmentação que já é histórica no movimento sindical brasileiro, tem a ver com a constituição sindical que nós herdamos desde Vargas e que ainda permanece, que fragmenta os trabalhadores em inúmeras categorias, como a gente está acostumado. Eu até aproveito para dizer que esse termo categoria, ele foi cunhado nesse contexto na Itália, sob Mussolini, nos anos 30, e depois foi copiado por Getúlio Vargas no Brasil. A ideia é acabar cada vez mais com o sentimento de interesses em comum entre aqueles que são assalariados e transformar em interesses específicos de quem pertence a uma categoria X, Y e Z. E o que a gente vê hoje é que os cortes da educação estão vinculados, por exemplo, diretamente ao processo de desindustrialização do país, desmanche da indústria de transformação e de arrojo salarial em todas as categorias do Brasil a partir dessas reformas que vêm acontecendo no último período. Então, é claro, as demandas específicas são fundamentais. O Brasil não tem futuro sem investir em educação, sem investir em tecnologia, sem ter universidades fortes, porque as universidades brasileiras ainda são muito frágeis, muito aquém do que uma necessidade de desenvolvimento real do país. Então, temos que pensar nos problemas específicos, sim, mas temos que pensar também como essas necessidades específicas estão vinculadas aos problemas estruturais que o país passa em outros domínios. Então, na avaliação nossa do Instituto, isso não é uma avaliação pessimista que nós fazemos, pelo contrário, ela mostra os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora brasileira no próximo período. E na concepção nossa, a classe trabalhadora brasileira deu mostras nesses últimos anos da força que ela tem. Poucas pessoas imaginavam, por exemplo, o tamanho das manifestações puxadas, inclusive, pelo setor da educação que ocorreram no país ainda esse ano. Quando se chamou a greve geral lá em 2017, várias pessoas acreditavam que era impossível e, na verdade, foi uma das maiores da história do país, ainda que com um dia de paralisação, seguida por uma marcha muito importante à Brasília, e uma tomada de consciência muito grande de um setor da população. Então, eu acho que esse é o momento que nós temos que colocar a cara para bater, colocar esses problemas na mesa, porque nunca a sociedade brasileira esteve tão disposta a discutir o que é o Brasil, quais os problemas do Brasil, que caminhos nós vamos tomar. E claro que quando 100 milhões de pessoas que até outro dia estavam absolutamente indiferentes, sem querem saber de nada, começaram a querer tomar posição sobre o que o Brasil está acontecendo, a gente vê aflorar também inúmeros preconceitos, inúmeras confusões, inúmeras informações falsas e há também milhões de pessoas que são ganhos para isso. Não há outra saída para a gente, a não ser colocar as cartas na mesa e disputar a consciência das pessoas, principalmente a partir da experiência que elas já começam a fazer com a reforma trabalhista, com os cortes nos serviços públicos de educação e saúde, a partir do momento que agora elas começarão a fazer experiência, se levarem a cabo, por exemplo, a reforma previdenciária, e certamente todo esse contexto coloca a possibilidade de nós mostrarmos o que está acontecendo para o país, que Brasil interessa a classe trabalhadora brasileira, quais os caminhos nós devemos tomar e principalmente tomar medidas organizativas que permitam com que toda essa multidão de pessoas dispersas possam atuar como uma força em comum, em um sentido bem determinado e contrapor essa tendência histórica que o Brasil já tem há mais de 30 anos. Então eu convido vocês a verem essas informações com mais detalhes e acho que devem fazer isso mesmo, nós estamos na época em que se prolifera as informações falsas, então na revista que nós já estamos para publicar vai estar disponível inclusive no site do Instituto, que é ilaeze.org.br, lá inclusive tem vários materiais de estudos periódicos que nós fazemos de inúmeros setores da economia brasileira, além de nós temos o boletim contra a corrente, que é um boletim periódico de conjuntura e também um boletim panorama econômico, que é mais centrado em informações econômicas que nós publicamos periodicamente. E a revista, o nosso anuário estatístico, vai estar dentro de aproximadamente um mês, não apenas com essas informações, mas discutindo metodologicamente esses novos critérios que nós propomos em cima dos dados que já são disponibilizados por institutos como IBGE e o Ministério do Trabalho. Então o nosso objetivo com essa iniciativa é mostrar qual é a situação social real por trás de números que normalmente a gente não entende. Então quando se fala PIB, quando se fala superávit primário, quando se fala inflação, soa como números abstratos que nós não entendemos bem o que significa. Então a ideia nossa nessa metodologia que nós propomos, nós procuramos dividir essas informações, mostrar qual que é o seu verdadeiro conteúdo e qual foi a tendência real que o país apresentou nessas últimas décadas, que como eu tenho insistido, é de desmanche e de rebaixamento do Brasil no atual sistema internacional de estados. E também mostrar as conclusões que nós temos a respeito às possibilidades de superação desse quadro, que na nossa visão não se trata de uma mera medida de cunho político, mas envolve uma mudança de rumo na situação estrutural do país e que essa mudança de rumo não pode ser feita por ninguém hoje que não for a classe trabalhadora brasileira, porque é ela a única interessada e é ela a única vítima desse processo que ocorre com o Brasil, tanto na esfera nacional como na esfera internacional. Então é um prazer para mim ter essa oportunidade de falar aqui para os docentes da Universidade Federal de Santa Maria, dos profissionais em educações do setor e mesmo para o conjunto da comunidade que possa ter acesso ao material. convido a todos vocês para conhecerem as nossas eleberações, que o sentido da existência do ILAES enquanto instituto é esse. Nós somos um instituto que está a serviço da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e queremos fomentar, contribuir, fornecer subsídio para um processo de transformação social que só pode se dar hoje a partir desses setores. Então é um prazer, mais uma vez mais agradeço a oportunidade e obrigado. Obrigado.